É rapaziada, hoje quero parafrasear minha grande amiga Paloma, apresentadora, poetisa, a poeta das mais de 100 mil poesias. Leiam ela, vocês vão ver. Cevada e Lúpulo Lovers! Qual foi a cerveja da noite? Ordeu, cervejaria de Caxias do Sul. Tivemos uma sorte hoje de provar seis rótulos dela, todos eles muito bem equilibrados, acertados no estilo. E o que nós selecionamos para a cerveja da noite hoje foi a Doppelbock. Uma cerveja diferente, pouco difundida no Brasil. Uma bock, duplamente bock, com mais álcool e que é originária, na verdade, dos mosteiros alemães. Os caras faziam essa cerveja altamente alcoólica, justamente para consumir durante períodos em que não poderiam consumir nada sólido, certo? E é daí que vem essa maravilha. Normalmente, muita presença de malte, lúpulo zero e dulçor. As versões mais claras apresentam um pouco de secura de final, não é esse o caso. Vocês verão agora que cor maravilhosa, aroma. E nós tivemos uma grande oportunidade com a Carolina Oda hoje, uma sommelier de mega responsa, de harmonizar essa cerveja com o pão de mel. Bom, quem já viu a versão da entrevista do programa, podem perceber, para ficar gravado na memória aí, quem já viu o programa, a versão da entrevista, percebeu que o pão de mel valorizou para caramba, tanto a cerveja quanto a cerveja valorizou o pão de mel, criou o terceiro sabor, que é a grande mágica da harmonização, certo? Eu vou ver aqui se elas estavam sendo sinceras ou se era balela, embora na moita ali eu dei o golinho, certo? Saúde pessoal, ó, na formação de espuma caramelada, levemente bege, uma cor cobreada e malte puro, zero lúpulo. Para alguns momentos, vocês são os lúpulo lovers, em alguns momentos vale a pena abrir espaço para o nosso malte. Afinal, pessoal, essa infinidade de tipos, escolas, de aromas e sabores que a cerveja proporciona, elas são a mágica da combinação de alimentos e cervejas e fazem da cerveja o alimento. E é o que traz a paixão, a paixão é a versatilidade, é a diversidade colocada dentro do copo, colocada na cabeça, colocada no coração, certo? Abaixo os pensamentos retos e diretos e uníssonos. É preciso reverberar mais, certo? Por isso nós vamos de cevada! Tchau, tchau!